Manhã de reapresentação aqui no Figueirense. Depois de uma semana de folga, os jogadores voltam aos treinos. Já de olho no próximo compromisso. Dia 3 de julho, o Figueirense enfrenta o Botafogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil no Rio de Janeiro. O capitão Douglas Silva falou conosco a respeito desse jogo. O jogo de Copa do Brasil é diferente. Acho que é dois jogos só aí de volta. Acho que a motivação, até porque está jogando contra um Botafogo, acho que vai ser maior, sabe, da Copa do Brasil. E que a gente espera chegar também longe, né? Então, para isso, a gente tem que passar pelo Botafogo. Lógico que a gente sabe que a equipe deles é mais qualificada e melhor que a gente. Só que em futebol, todo mundo sabe como é que é, né? Acho que nem sempre a melhor equipe vence. Sobre contratações, o vice-presidente de futebol, Marcos Moura Teixeira, falou com a imprensa e disse que não está nada fácil trazer novos jogadores. O Figueirense tem suas limitações financeiras, que são sérias, desde a queda da Série A, porque você cai da Série A, seu orçamento vai para um terço na Série B, e você ainda fica trazendo compromissos de Série A para você cumprir. E no pior momento de qualquer clube, que é durante a disputa do estadual, você não tem receita nenhuma. A principal novidade na reapresentação foi o atacante Ricardo Bueno, que estava no futebol dinamarquês, mas ele ainda não foi apresentado. No final da próxima semana, o Figueirense enfrenta o Coritiba, em um amistoso que será realizado na capital paranaense. Pela Série B, o próximo compromisso é só dia 6 de julho, contra o Boa, no estádio Orlando Scarpelli. Sobre contratações, o vice-presidente de futebol, Marcos Moura Teixeira, falou que não está nada fácil trazer novos atletas. e não está nada fácil trazer novos atletas.